Alô, alô, minha gente! Aqui é o Pericles e é um prazer imenso receber você aqui no meu canal. Tô feliz demais. Venha, participe, espalhe pra todo mundo, curta, compartilhe, porque esse é um canal pra gente bater papo e falar das coisas que a gente gosta, tá? Hoje eu quero falar com vocês e falar pra vocês de alguns produtores e alguns cantores também internacionais, porque eu venho de uma época onde a gente ouvia, principalmente no rádio, muita música internacional, muita música norte-americana. O primeiro que eu vou citar aqui é Quincy Jones. Quincy Jones, ele vem desde as grandes big bands. Ele é um dos caras que, ao lado de, por exemplo, Dizzy, Dillespie, nomes como Miles Davis, por exemplo, eles ajudaram a transformar o jazz nesse jazz contemporâneo e é esse jazz fusion que a gente conhece hoje em dia. Quincy Jones produziu um grande disco, Brothers Johnson, e tinha um grande sucesso lá. Depois a gente vai procurar saber melhor sobre esses dois. Mas, ali, desse CD, ele produziu, por exemplo, George Benson, que é um grande ícone, e nesse primeiro disco do George Benson, que é o Game of the Night, tem músicas do Ivan Lins. Duas, pra ser mais exato. Quincy Jones produziu o maior rei do pop, Michael Jackson. Ele produziu o CD Off the Wall, ele produziu o Thriller, ele produziu o Bad. Esses, com certeza, são os três maiores CDs vendidos no mundo. Quincy Jones é um que merece o nosso respeito. Vou falar agora do Ray Charles. Ray Charles tem um filme que conta a história dele, é um filme maravilhoso, um filme que conta a história de nós músicos que saímos pelas estradas do Brasil afora, e por que não dizer do mundo, levando a nossa música, levando o nosso sonho na bagagem, a esperança de trazer dias melhores pra nossa família. O Ray Charles foi um revolucionário, ele conseguiu, com o Boogie Woogie, a leitura do gospel, transformar o jazz no que é hoje. Ray Charles é um nome que você pode pesquisar melhor. Outro cara que, através do rock and roll, nesse rock and roll que a gente fala de Chuck Berry, por exemplo, tem um cara, um grande pianista, um cara que era performático. Estão falando de Little Richard. Richard, esse cara, se não fosse a música, como a música salvou vários e vários, que a gente pode citar, por exemplo, 2Pac, Big e outros mais próprios, Snoop, Dr. Dre, a música salvou esses caras e salvou o Little Richard também. Ele foi revolucionário na época do rock and roll, ele junto com o Chuck Berry, e mais um montão de gente boa, transformaram o rock and roll nessa grande explosão que é hoje. A contribuição deles foi muito presente. Little Richard, ele fez maravilhas, será sempre lembrado pela gente, pela sua obra, e pelo seu legado, de muita festa, de brilho no palco, do jeito que o rock and roll merece. Está no hall da fama e é merecido. Little Richard inspirou gente, por exemplo, como James Brown. Olha só, a performance dele, a maneira dele se portar no palco, fez com que gente, por exemplo, como James Brown, seguisse a mesma trilha, seguisse o mesmo caminho e sonhasse como um jovem negro de periferia poderia alcançar um estrelato. Um episódio em Boston, que ele foi fazer um show em Boston, e a polícia não queria deixar ele fazer o show, e a cidade estava em pé de guerra. Era o auge da briga da segregação racial nos Estados Unidos, e aí ele quase que não fez esse show em Boston. Se não fosse a intervenção do James Brown, nesse dia, nesse show de Boston, a história americana seria manchada de muito mais sangue. James Brown, eternamente, a sua música vai ser tocada, e o seu legado vai ser lembrado pela gente, onde quer que a gente esteja. Um outro cara muito charmoso, e que cantava maravilhosamente bem, e que acabou sendo assassinado pelo pai, era Marvin Gaye. Esse cara vem desde a Motown, junto com outros vários cantores, deixando também uma bandeira muito legal. Ele foi o cara que conseguiu botar sensualidade na música, e se transformou num dos grandes nomes. Infelizmente, veio a nos deixar, mas deixou um legado maravilhoso. É um cara ícone na música internacional, e merece o nosso respeito. Eu vou falar de um outro, um outro cara que eu particularmente sou fã, acompanha sua trajetória, e gosto muito da obra dele. Estou falando de Steve Wonder. Esse cara vem, desde também esse tempo da Motown, fazendo maravilhas com a sua música, e ele leva o selo Motown na sua obra, seja onde for. Veio gravar um disco recentemente, veio gravar um DVD há alguns anos, um registro maior da sua obra, e é um DVD que eu recomendo você ter na sua casa. Steve Wonder, na mesma época que surgiu, isso com 14 anos, mostrando que era possível alguém mostrar, através da sua música, da sua visão de música, transformar jovens negros, ele fez isso, e inspirou uma família, chamada Família Jackson. Mas tinha um menino especial nessa família, chamado Michael, se a gente soubesse, ele ia preparar dele melhor. Ele é o rei do pop, foi produzido pelo Chris Jones, como eu falei antes, e veio a ser a cereja do bolo dessa Família Jackson, que está aí até hoje, mostrando, através da sua obra, que não morreu, e não vai morrer nunca, que a gente pode sempre sonhar com tudo aquilo que ele fez. Michael Jackson, o que ele fez, quem sabe daqui a 120 anos, vai ter alguém para fazer mais ou menos igual o que ele fez. Ele está aí fazendo história, a obra dele está fazendo história, e graças a Deus, para a gente que ama tudo o que ele fez, sente que ele está aqui, dentro do nosso coração. Morreu, mas a sua obra não morre nunca. Tem outro cara que esteve perto do Michael Jackson, ele fez músicas para o Michael Jackson, fez homenagens nos seus mais recentes CDs, é o Robert Kelly, mais conhecido como R. Kelly. Esse cara veio e transformou essa música negra dos anos 90 para cá, num grande sucesso. Criou uma maneira de se fazer música, e todos estão seguindo tudo o que ele veio fazer até hoje. Desde os anos 90, ele vem mostrando a que veio. É um nome que a gente precisa muito pesquisar, porque vale muito a pena. Um outro nome que eu quero dizer aqui, vem desde os anos 70, nós perdemos ele a questão de uns 10 anos, mas a obra dele é vasta, e ele conseguiu se transformar num grande produtor, num grande cantor. Ele tinha uma orquestra, que chamava Love Unlimited Orchestra. Estou falando de Barry White. É um nome que a gente precisa pesquisar, e eu, junto com meus irmãos, temos alguns discos dele, que a gente guarda com um carinho imenso, porque foi a obra dele que também nos ajudou a nos formar musicalmente. É um Barry White e Love Unlimited Orchestra. E esse nome que eu vou dizer aqui também, que merece muito. Durante muito tempo, ele teve programa de rádio, teve programa de televisão, e teve um trio, que chamava-se Nat King Cole Trio. Esse era diferenciado. Nat King Cole. Ele cantou músicas, inclusive. Ele veio mostrar para o mundo o que era a música latina, e principalmente a música brasileira. Ele era apaixonado pela música brasileira. E quando vocês pesquisem sobre ele, tem uma obra imensa, muito vasta, e coisas bem legais, que vale a pena pesquisar. Tem um outro grande nome, que eu vou dizer aqui rapidinho. Ele veio mostrar que, além de um grande cantor, e um grande compositor, ele é um grande produtor. É um multi-talente. Eu tenho talentos vários. um multi-instrumentista, chamado Farrell Williams. Esse, eu acho que vale a pena vocês pesquisarem também. Ele tem coisas maravilhosas, que ele já produziu, que ele já cantou. Foi trilha sonora de vários filmes. Eu acho que vale a pena pesquisar sobre ele. Tem alguns nomes, que eu disse aqui. Esses todos, fazem parte da minha formação musical. Eu ouço, ouvi, indico para vocês, porque vale a pena ouvir. E quanto mais a gente ouvir, pesquisar sobre esses caras, mais a gente vai crescer. Eu estou seguindo também, através desses nomes, sugestões que vocês mandaram para a gente. Então faz o seguinte, está curtindo? Espalha para todo mundo, curte, compartilhe, e é o seguinte, qualquer coisa, estamos aqui. A nossa descrição está aqui embaixo. E essas músicas que eu falei aqui, eu criei uma playlist no Spotify, para você ouvir. Beleza? Vem, que logo, logo tem novidades para você. Espalha para todo mundo, que esse é o meu canal. Aqui é o Pericles falando com vocês. Até mais, gente! E aí E aí E aí